Moringa pode de fato ser o segredo nutricional mais bem guardado do mundo. Moringa oleifera pode ser a planta mais poderosa em fitonutrientes já descoberta. Plante moringa, porque pode ser a planta que possui a capacidade de transformar positivamente o estado atual da saúde e diminuir a incidência de doenças ao redor do mundo. Plante e use moringa porque sua vida e saúde são importantes, assim como a vida e saúde de seus entes queridos. Plante moringa, porque esta planta foi um presente de nosso sábio e amoroso criador. E talvez nunca tenha havido um momento tão desesperadamente necessário como este. Moringa é aprovada pela FAO Departamento para Alimentação e Agricultura da ONU. Consulte seleção de vídeos em youtube.com.br